Uma delas é que aqui é bem famoso pela produção de maçã. Bem pertinho fica a cervejaria mais antiga do Reino Unido. Não é tão doce, né? Não. Oficial? Não, mas é a verde mesmo. Essa construção é de 1395. Começando mais um vídeo aqui no canal. Isso aí, estamos mais uma vez aqui na Inglaterra para conhecer mais uma cidade que você vai conhecer com a gente, que é Canterbury. Nesses dias ensolarados, então, é raro, mas acontece. Bom, chegamos aqui nessa cidadezinha maravilhosa no interior da Inglaterra. Como que a gente veio parar aqui? Pegamos um ônibus hoje cedo na estação de Victory Station, que fica lá em Londres, bem no centro. E de lá pegamos o famoso clássico National Express, que é a companhia de ônibus que faz aí a maioria das rotas aqui na Inglaterra. E durou aí duas horas e meia. A gente saiu de lá, era nove horas da manhã e chegamos aqui onze e meia da manhã. Foi bem tranquilo o percurso, pegamos um pouquinho de trânsito só. E a passagem a gente gastou aí 15 libras e daí volta por pessoa. Mas lembrando que a gente comprou com bastante antecedência, então por isso que sai mais barato. Esse é um conselho que a gente dá, porque também o ônibus veio lotado, né? Talvez não teria espaço se quisesse comprar na hora e o preço está bem mais em conta. Agora para tomar um cafezinho, a gente parou aqui nessa Cornish Bakery. Vou mostrar para vocês, tem muita opção, muita coisa boa. O lugar também é bem legal, tem lugar para sentar ali. Mas olha o tanto de coisinhas gostosas aqui para tomar café. Olha esse croissant aqui com pistache. Tanto de pistache que tem, tem coisas salgadas também. Enfim, muito boa a cafeteria. Vou pegar agora um negocinho aqui para a gente e aí eu falo para vocês do preço. Bom, para comer, o escolhido foi esse croissant com brócolis. Aqui o famoso British scone, certo? E aqui temos também tuís, um negocinho de queijo e aqui de canela. E pedimos tudo isso aqui, mas os cafés saíram por 22 libras. E nesse vídeo de hoje teremos presença ilustre dessa italiana que fala português. Dê um alô para os nossos seguidores. Só isso, mas não é fácil. Não, fala super bem. E a nossa sogrinha está aqui, não é não? Mãe de Tamires. Fala aí, como é que você está achando da cidade? Dá uma declaração. Muito ótimo, estou amando. Está amando, mas também está só olhando, é difícil amar. Enfim, paramos aqui agora, Royal Museum. E também parece que tem uma biblioteca e a entrada é livre, de graça. Então vamos entrar e dar uma olhadinha. Um passeio bem interessante que tem aqui é você fazer o truque pelos canais. Inclusive aqui, já está rolando esse tour aqui. O pessoal vai pegando ali, está vendo? O barquinho. Perguntei aqui para o rapaz, esse aqui sai 16 libras por pessoa e demora mais ou menos 45 minutos. Eles aconselham você reservar porque parece que tem lugares limitados. Eu vou deixar aqui o nome deles certinho para vocês na descrição do vídeo, mas chama River Tours, River é Rio em inglês e tour é tour, né? Enfim, então fica aí mais uma indicação e a dica de reservar. Já estamos dando um rolezinho aqui no centro principal, né? Que tem essa rua aqui, a galera fica andando. Vários e vários comércios, então, enfim, tem muita coisa. Eu li aqui também que os preços aqui são bons, né? A gente já viu algumas lojas aí que tem alguns precinhos também camaradas. E também o pessoal fala que para comer aqui o preço é muito bom. Agora a gente está indo reto aqui em direção ao riachozinho, né? Que é bem famoso aqui. Enfim, a cidadezinha é bem gostosa, bem agradável. O dia também está ajudando muito, né? Está um sol bem bacana aqui. Então, muito bom. Gente, aqui em frente, a entrada antiga está aqui, né? Da cidade. Aqui em frente tem esse passeio de barco pela cidade, pelos canais, né? E custa 18 euros por pessoa. E se for um grupo com mais de 4 pessoas, sai 17 euros por 35 minutos. A gente viu que o preço varia dependendo de onde você vai pegar. Então, aqui é um pouquinho mais caro. Lá para o final da cidade é um pouquinho mais barato. Mas o preço não diminui tanto. A gente chegou aqui agora no ponto principal, né? Aqui da cidadezinha. Tem outros que a gente também vai mostrar para vocês. Mas esse aqui é o mais famoso, que é o Westgate Gardens. Enfim, é bem bonito porque tem todo o que sobrou aqui das construções antigas. O jardim também, que dá esse charme à parte. E aqui o riachozinho, né? Onde a galera faz o passeio de barco, que a Tami já mostrou aí para vocês. E olha só essa vista. Jardim, a água está bem clarinha também. Enfim, tem essa casinha aqui, ó. Que dá um charme à parte também. E a região realmente espetacular. Muito bonito. A cidadezinha, ela é bem pequena. Então dá para você fazer o roteiro tudo a pé, que é o que a gente está fazendo. E um dia só é mais do que suficiente. E aqui tem algumas peculiaridades. Uma delas é que é bem famoso pela produção de maçã. Inclusive, estou deixando aí nas imagens, ali perto do riacho que a gente estava. Tem uma casa bem bonita. E na parede estavam algumas maçãs ali. Umas verdes e outras vermelhas. Muito legal. E outra coisa também, que parece que a cerveja mais antiga da Inglaterra, ela é dessa cidade. Inclusive, aqui tem vários pubs bem antigos. Tem um que é de 1.300 e alguma coisa. Que é o mais antigo aqui da região. Só que ele fica um pouco afastado. Mas tem pub de 1.500, 1.600. Enfim, é bem tradicional aqui também algumas comidas inglesas, né? Que servem nesses pubs. Como o que eles chamam aqui do Sunder Roast. Que é uma comida bem tradicional. Que geralmente é servida no domingo. Mas eu acho que aqui no sábado também deve rolar. E claro, ele sempre o Fish and Chips. E obviamente, se você quiser tomar um bom pint. Ou até mesmo, pela sua fama da produção de maçã, um bom suco de maçã também. E ó, e saindo ali de Westgate, bem pertinho fica a cervejaria mais antiga do Reino Unido. Que é a Sheffield Name. Não sei como é que pronuncia. Então aqui, se você quiser provar uma cervejinha. Já já eu venho aí provar a cerveja mais antiga. Eles produziam essa cerveja localmente aqui. Então era considerada a mais antiga. Não sei se tem essa cerveja ainda. Prova que tenha, né? Mas aqui, depois a gente entra lá e mostra pra vocês. Continuando nossa caminhada aqui pertinho da estação. A gente vai ali conhecer o mercado. Que aparentemente é um mercado de produtos artesanais, produção local. Então a gente vai conhecer ali pra ser bem antigo. Então deve ter muita coisa artesanal, né? Vamos ver. E aqui fica aberto de domingo a terça-feira. Das nove às sete horas da noite. Vamos ver. Tá bem legal. Tem um negócio de café aqui. Os peixes. A gente tá perto aqui da parte relativamente perto do mar aqui. Então tem muita coisa de peixe também. Como a gente comentou que a que produz maçã tem suco 100% natural, né? R$3,90. R$3,90. E depende do tipo da maçã e a variação do suco. Esse aqui é até mais clarinho. É o outro tipo de maçã, mas todos o mesmo preço. Eu achei o preço bom, que é 100% natural e um litro de suco, né? Não, e mesmo as outras coisas ali, pelo que eu bati no olho, o preço tá bom. Comparando com o outro. Ó, compramos... Tinha geladinho lá, né? É, tava fresco e geladinho e compramos pra provar o suco de maçã. Pronto. Patrocinado pela Italiara, muito obrigado. Saúde. Saúde. Ó, docinho. É bom. É bom. É bom. Gostei. É bom. Bom, né? Porque ele não é tão doce, né? Não. O artificial. Que é... Mas é a verde mesmo. É a verde. É a massa verde. Não sei explicar. É bem melhor do que a indústria. É refrescante, né? É refrescante. Nossa, muito bom. Nosso próximo ponto de parada vai ser essa livraria aqui, chama The Crooked House. Impressionantemente, essa construção é de 1395, ou seja, tem 600 anos. Vocês têm noção? E ela, além de ser, né, arquitetura aí bem antiga, é legal porque é meio torta, ó. Não sei se dá pra ver aí na câmera, pra dar porta, tá fechado. Vou deixar uma foto aí. Dá pra ver que ela é pendendo aqui pra direita. Enfim. E hoje é uma livraria. Vamos entrar aí e dar uma conhecida nessa casa de quase, não, né? De seis séculos. Olha só que legal. Aqui tem também, esses livros, eles estão embalados. Esse aqui, presente de aniversário, sai por quatro livras. E você não sabe o que tem aqui dentro. Ele dá um spoilerzinho aqui, ó. E tem esse outro, nesse papel mais simples, por três e cinquenta. Também tem um resuminho aqui. Segundo a Silvia, ela vai levar Family Drama, que é drama familiar. Pra dar uma choradinha, né? Vamos chegar agora aqui, ó, atrás de mim, na Catedral da Cidade, que é considerado o ponto principal de visitação. As pessoas vêm pra cá pra visitar e tem algumas histórias interessantes. Uma que é essa catedral, ela é datada do século VI e foi a pedido de Santo Agostinho, a sua construção. E um fator importante que aconteceu nessa catedral, que acabou marcando a história da Igreja Católica e também a história dessa catedral, foi a morte de um arcebispo, Thomas Becket, que ele foi morto aqui dentro da própria catedral. E isso, na época, chocou a Igreja Católica, porque, na verdade, esse arcebispo, ele tava indo contra aos pedidos do rei da época. Aí o rei apenas mencionou, né, quem é que vai acabar com essa palhaçada. E os cavaleiros acabaram entendendo isso, na época, como um pedido singelo aí pra assassinar o arcebispo. E aí, com a sua morte, ele acabou virando marte, acabavam vindo pra essa catedral, para peregrinação. Enfim, então virou um lugar aí, um lugar bem forte pra essa prática. E ela é considerada uma das catedrais mais importantes católicas aqui da Inglaterra. Ela é bem imponente. Pra você entrar aqui na região dela, não paga nada, porém, pra ir visitar ela lá dentro, você paga um valor do ticket pra adulto de 17 libras. E, pelo que eu vi, criança não paga, só que eu não sei até que idade. Vou deixar certinho aqui embaixo, na descrição do vídeo, a informação que você consegue ver dos tickets e tudo bonitinho. Pessoal, já tá chegando a hora de a gente pegar o nosso famoso National Express de volta pra Londres. Mas tá super recomendado, adoramos a cidade. Inclusive, acho que é uma das mais bonitinhas que a gente visitou aqui na Inglaterra. Então, já deixa o like aí, se inscreve no canal e nos acompanha aí nas próximas viagens. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo! Fui!